Música Preparar os estudantes para trabalhar com automação em diversos ramos da indústria. Esse é o papel do Departamento de Automação e Sistemas da UFSC, que montou um stand próprio durante a CPEX para mostrar alguns de seus projetos. Nós trouxemos alguns projetos de pesquisa, os quais são representativos, mas são só uma pequena ponta de iceberg de diversos projetos que nós temos aqui. Nós temos, por exemplo, projeto de sistema de controle de tráfego, nós temos um projeto de controle automático de trator, nós temos uma rede de sensores sem fio que monitoram o ambiente e se comunica para alcançar um determinado fim, para comunicar determinado evento. E nós temos dois sistemas de robôs, um de robô Lego, um sistema multi-robôs para manufatura, e um robô que é chamado robô biped humanoide, que ele faz movimentos semelhantes que o ser humano faz. O importante é entender que as atividades de pesquisa do departamento são as técnicas empregadas para fazer esses experimentos funcionarem. Os estudantes fazem sua pesquisa com a intenção de automatizar instrumentos para facilitar a vida das pessoas, como, por exemplo, o piloto automático para veículos agrícolas. Nós não construímos o robô, mas nós estudamos as técnicas que fazem o robô se movimentar, que eles se coordenem, se houver mais de um robô, que eles se sincronizem. Por exemplo, os robôs, pode ser um sistema multi-robôs, onde eles partem com uma determinada missão e, dentro dessa missão, eles se coordenem e se sincronizem. Por exemplo, apagar um incêndio, pode ser largado diversos robôs, e eles se coordenem de forma a circundar o foco do incêndio para atuar no sentido de apagar um incêndio. Então, são exemplos que, um pouco futuristas, mas alguns já são, já estão aqui entre nós. O controle automático de trator, por exemplo, ele já até é comercializado. O pessoal é um sistema que tem GPS e o objetivo é tornar o ser humano um supervisor do processo que está ocorrendo. O departamento está completando 21 anos em 2011. É o primeiro curso de graduação de Engenharia de Automação no Brasil. Nós completamos 21 anos. Recentemente, nós fizemos uma festa de 20 anos. E o curso de pós-graduação é razoavelmente recente. Eu não sei dizer exatamente. Tem próximo de uns 5 anos. E também é um curso que nós temos conceito 5, do máximo de 7. E o curso de graduação nós temos 5 estrelas. Nós temos o conceito 5, o Enad, o conceito máximo. E aí . . . .